E olha, o Ministério Público de Alagoas, ele promoveu o encontro com a Braskem e solicitou que o Hospital Portugal Ramalho, que está com falhas na estrutura, também seja incluído no plano idenizatório. A Maria Maciel vai nos trazer também os detalhes de como tudo isso aconteceu e como é que está a situação nesse momento. Maria. O Hospital Escola Portugal Ramalho está na área de afundamento do solo provocado pela mineradora Braskem e tem apresentado problemas como falhas na estrutura e também carência de profissionais. Tudo isso levou a força-tarefa do Ministério Público Estadual a solicitar uma reunião com representantes da Braskem para discutir a situação deste prédio, do hospital. Nessa reunião foram feitos alguns encaminhamentos. O promotor de justiça, Jorge Doria, falou do que ficou decidido. Bem, ante uma representação feita pela direção do Hospital Portugal Ramalho, mostrando um quadro muito preocupante porque passa aquela unidade hospitalar especializada, ou seja, de que a sua estrutura está sendo comprometida, o seu quadro de funcionários está reduzido, de que a situação da exploração da Braskem está prejudicando sobremaneira o funcionamento do hospital. O Ministério Público, através da sua força-tarefa, pautou uma reunião agora na segunda-feira, exatamente para cuidar dessa questão. Então, preocupado naturalmente com a delicadeza da questão, em função de que aquele hospital faz um serviço fenomenal de assistência a todos os portadores de debilidade mental, de uma forma geral. Então, preocupado exatamente em buscar uma resolutividade, uma solução mais urgente para aquela questão, ou seja, de buscar a indenização de vida, a retirada daquele hospital, daquele local, para um local mais apropriado, melhoria das suas estruturas. Então, em função disso tudo, nós marcamos essa reunião e convocamos os órgãos do poder público municipal relacionados com a questão, como a defesa civil, o GGI, enfim. E essa reunião foi muito produtiva, resultando no encaminhamento que o Ministério Público fará para a Braskem, de uma requisição de inclusão imediata daquela unidade hospitalar no fluxo de indenização. e a partir daí, sentar também com a empresa e com o hospital para efetivar todas essas medidas necessárias para a conclusão desse processo indenizatório e o hospital poder, então, ressurgir da maneira que ele merece. Com a inclusão no fluxo de indenizações da Braskem, o Hospital Escola Portugal Ramalho vai ter que procurar outro local para se instalar. Do Farol, Maria Maciel.